Música Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus endereços. Acompanhe conosco, participe! Música Boa tarde, vamos começar a nossa reunião da Comissão de Assistência Social e Previdência da Câmara Municipal de Cuiabá, dia 11 de junho de 2003. Está aqui presente o presidente da comissão, o vereador Dremar Alicá, na minha direita o vice-presidente vereador Denilson Nogueira e à minha esquerda o vereador Rogério Faranda, membro titular desta nobre comissão. Nós vamos colocar aqui, primeiro, em pauta, alguns informes dos nobres vereadores, membros titulares desta comissão. E me permitam, vereadores, começar aqui fazendo um informe da audiência pública que nós realizamos referente ao Centro de Convência de Idosos. Como está o funcionamento deles? Com a audiência bastante movimentada, teve a presença dos representantes usuários dos quatro centros de convêncio de idosos, teve a presença da Secretaria de Assistência Social, do Ministério Público, dos conselhos, tanto do Municipal e Estadual da Pessoa Idosa, da Defensoria Pública e outros segmentos. Então, até ali, nós ouvimos os reclames dos usuários dos Centro de Convência de Idosos, ouvimos também uma prestação de contas da Secretaria Erwin de Assistência Social em relação a esse segmento. E foi importante, porque ouvimos os reclames e também foi extraído da audiência pública o compromisso, com caridade de ações da Secretaria de Assistência Social para fazer junto aos CCIs. Principalmente a recuperação das piscinas, onde os idosos realizam a hidroginástica, mas devido ao motor estar quebrado, tanto o motor do CCI lá, do CTA3, como também aqui do padre Filho, do Tom Aquino, desde a época da pandemia está apagado. E aí a secretária pediu seis meses, está certo, para fazer a recuperação, porque, segundo ela, disse que os motores que estão lá não servem mais e vai ter que fazer toda a compra novamente, vai ser assado mais ou menos em 600 mil reais a adição desses novos motores e também da toda a infraestrutura dessas duas piscinas térmicas. Está registrado nos anais da Câmara, no YouTube da Câmara Municipal, todo o resultado dessa audiência pública que ela se pode fornecer para a Câmara Municipal cópia da... não vai ser uma ata direta não, ela vai fazer mesmo a licitação, a devida licitação. Então, estamos dando um voto de confiança para ela, mas o fato é que precisa colocar essa questão. De voltar o mais longe possível à hidroginástica. Também foi colocado, esteve presente o presidente da Associação dos Camilôs, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Misael Galvão, sobre a proposta, está certo, da parceria entre o choque popular e a Prefeitura de Cuiabá, da construção de um novo CCI para por abaixo do CCI Padre Filho. Ele apresentou o projeto, alguns idosos concordaram, mas a maioria não. Mas o Ministério já está observando essa situação. Enfim, mas tem a promessa do ex-presidente de Israel de que a mudança será planilha. Então, este é um relatório em relação a este assunto, atinente a essa pergunte de comissão. Vou passar agora aqui a palavra para o vereador de Nilson Lourinho. Obrigado, presidente. Dilemar, boa tarde. O senhor, nosso colega Rogério Varanda, o senhor vereador aqui dessa casa. Primeiro, como eu estava aí pelo dinamismo, porque foi a audiência pública, e, a partir dali, o objetivo das audiências públicas, que a deliberação para o senhor Filipe, a recuperação das piscinas, elas se fazem necessárias, necessárias são duas piscinas, no entanto, assusta os valores, mas, para, pelo nosso dia, acompanhar essa execução. E, diante desse apontamento de valores, a hora de 600 mil reais, para recuperar duas piscinas, nós vamos acompanhar, você chamou a atenção essa questão desses valores. Cumprimento, V. Exª, então, pelo brilhantismo com que foi a audiência pública comandada por V. Exª. Só para fechar estrago, não é só apenas a troca do motor, só a renovar, mas de toda a tubulação, de todo o sistema, para renovar aí a questão das piscinas. Agora, evidentemente, que mais ou menos está fiscalizando. Agora, com a palavra, o vereador Varanda. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Demílson Nogueira, vereadores. O valor aí, 600 mil, a gente que acompanha o dia a dia da construção, que a gente está sempre fazendo alguma coisinha, é realmente assustador, sabendo que, por mais que tenha que trocar a população, que tenha que fazer tudo isso, mas eu acho que devemos engajar também muito, firme, nessa fiscalização, porque, será que tem que fazer tudo isso de troca? Será que não daria para consertar o que tem que ser feito? Porque, esses motores não são tão antigos assim, porque faz pouco tempo, faz pouco tempo, começou esse trabalho. dificilmente um motodecer dura menos de 15 anos, então, pode recluminar, fica muito mais barato, e ficaria muito mais fácil, porque nós não podemos também, o prazo está pedido também, de seis meses, tudo bem, a gente tem que, ela pediu, a gente vai ouvir, mas acreditamos que consiga fazer antes, principalmente, se tiver que recluminar, em vez de ter que comprar novamente, em vez de ter que fazer tudo isso que ela está dizendo, e, presidente, eu quero parabenizar você, pela audiência que você fez aí, com os idosos, parabéns, isso é muito bom, saber que, os idosos, tem a referência, nossa, aqui na Câmara Municipal, porque, é um caminho, que todos querem passar, ninguém quer, partir sem ser idoso, todo mundo quer ficar idoso, eu, por exemplo, eu penso em chegar, sem parênteses, sem parênteses, tá bom, isso não é quem são, não é, segundo termos, não vai dar, mas, como é a opinião dele, não vale muita coisa para mim, então, a vida é que segue, então, eu vou chegar, depois eu vou te avisar, quando eu chegar lá, tá? O que é que ela fez ali embaixo? Então, é muito importante, a gente está trabalhando aqui, em prol dos idosos, eu acredito que, a secretária, da assistência social, precisa, de nós, fazermos uma cobrança maior, nela, se a nossa comissão, aqui é uma comissão, que tem muita responsabilidade, com dinheiro público, tanto o nosso, nobre vereador, Demirus Nogueira, que é advogado, Guilherme, também advogado, eu sou empresário, no, então, gestor público, e nós temos a grande responsabilidade, de fazer o melhor, para a população, é isso, que a população precisa, precisa de cuidados, e nós estamos aqui, para cuidar, do dinheiro público, e cuidar da população, tenho certeza, que vocês dois, vamos estar juntos, nessa briga aí, e vamos fazer o melhor, para o Pueba, no meu junto, com certeza, você é um vereador, muito atuante, o próprio vereador, o Pueba, também muito atuante, e eu, venho aprendendo, com vocês dois, vocês dois, tem duas férias, aqui, é o espelho, para mim, estar trabalhando, aqui, no campo, no nosso povo Pueba, lá. Ok, obrigado, o senhor quer fazer, a sua palavra, do meu Deus, bom, então, a primeira palma, foi, referente, informes, também, gostaria, quando aberto aqui, se tem outros informes, deixa eu ver, mais algum informe, vereador, tem isso? Não, não, só mais as deliberações, para a gente seguir, o processo. Vereador, vamos aguardar, a determinação, do V. Exª, presidente, vamos manter, o trabalho, de acordo, com a colabora, do V. Exª, ok, obrigado, então, veja, eu estive, também, para informar os nomes, colegas, com a secretária de Assis Social, uma visita que eu fiz a ela, para convidar, para a audiência pública, com os idosos, e ela se colocou, bastante, pensativa, no sentido, de estar presente, quando, de qualquer convite, ou convocação, da, comissão, da presente comissão, de Assis Social e Previdência. Portanto, nós temos uma situação, aqui em Criabá, que é de conhecimento de todos, sobre, o restaurante popular. Nós precisamos, estar atento a essa fiscalização, o vereador Benilson, junto com a vereadora Marisa, que estiveram, recentemente, fazendo uma fiscalização, mostrando, a situação. Em 2021, eu estive lá, também, com a vereadora Michelle, mostrando essa situação. E o fato, é que depois, dessas duas fiscalizações, a secretaria, tomou a iniciativa, de começar, a reforma. Mas, eu, particularmente, não sei como está andando, não sei se, vossas excelências, sabem, mas, eu acho que seria prudente, que ela propôs aqui, em votação aqui, para nós, nós, propomos um convite, para a secretária, de assistência social, a senhora Hélène, para que ela possa vir aqui, com data marcada, a convite, para a gente, só, está para ela, sobre o andamento, dessa, reforma, o valor, o andamento, quando vai estar pronto, quando vai ser reaberto, o restaurante, para a população de Péu. Então, eu coloco em pauta, se vossas excelências concordam, e a gente fazer, esse convite, com pauta marcada, e data marcada, sobre o restaurante, com o povo. Presidente, concordo, tranquilamente, com essa questão, do convite, mas sempre, como sugestão, naturalmente, para a comissão, ficando registrado, caso, o convite, não seja aceito, nós já saímos daqui, com o poder de convocação, por parte da comissão. E nós precisamos tratar, com a secretária, não somente, às vezes, a questão, do restaurante popular, também, nós devemos, devemos, também, a situação, que estão, os abrigos, essas coisas, para que ela possa, fazer, alguns, alguns, posicionamentos, para nós aqui, e das campanhas, também, da secretaria, né? Campanha de acasagem, de campanha de alimento, enfim, o que está acontecendo? Eu gostaria, de deixar registrado, para que seja parte, desse convite. É a minha opinião, a sugestão, que é para a comissão. Com a palavra, o vereador Varanda. Presidente, eu concordo, também, plenamente, com a, fazer o convite, para ela, e como o nosso, vereador de indústria, também, já passou, para nós aí, já deixámos, também, já pré-aprovada, uma convocação, por quê? Nós temos aí, muita coisa, na Secretaria de Vivência Social, nós temos que, verificar, fiscalizar, principalmente, de memória, a questão, dessa, doação, que eles estão, doando, almoço, e janta, para morador de rua. Fiquei, muito assustado, hoje, quando a vereadora, Maísa, falou, um montante, achou um montante, muito alto, para a quantidade, de morador de rua, em Cuiabá, mas, se nós, não fiscalizados, não acompanharmos, nós não podemos, também, dizer que eles estão, certo, e nem que eles estão, errado. Agora, a hora que nós, chamarmos ela aqui, vamos ter que, um número de tudo isso, a única sensibilidade, tudo isso, de maniquetes, de que forma, está sendo feito isso, e sendo, como o vereador, do E.M.A. falou aqui, você, entendeu-se também, testemunha, já foi, no restaurante Popular, que está ali, daquela forma ali, jogado, um dinheiro público, pagado, e pagando-se, no Marmitex, para ser distribuído, sendo que nós poderíamos ter, o restaurante Popular, ficaria muito mais, para lá, poderia fazer muito mais, pela população, carente de rua, que temos em Cuiabá, hoje, e os abrigos, também, está, na, nunca vi, assim, está totalmente jogado, sem cuidado algum, olha, é uma pesquisa, muito grande, a gente que vive, na periferia, que anda, para lá e para cá, a gente sabe, a dificuldade das pessoas, vai ser muito importante, a vida da, secretária, da Organização Social, e esperamos, que ela seja, o convite, que não haja, necessidade, de ter que, convocá-la, porque, ela vai ter tempo, de arrumar, toda a documentação, que em breve, semana que vem, entrando, em recesso, ela vinha, após recesso, ela tem que estar, com o problema, esperamos que ela, venha, e faça, um bom trabalho, traga tudo, que nós vamos precisar, que ela, que ela não tenha, somente só capaciá-la, vai vir, para nos trazer, aqui, o melhor possível, informações, de tudo, que nós vamos precisar, não é? Ok, então, fica deliberado, pelo, pela fala, dos, dois nobres, membros da comissão, como aprovado, o convite, e então, a gente, é, vai, encaminhar o convite, certo, para, a, primeira quinzena, de, agosto, pode ser? Então, nós vamos providenciar, o convite, o fiche convite, para encaminhar, para, citada secretária, bom, é, eu quero fazer, uma comissão aqui, certo, eu mandei, para a assessoria, para não cometer injustiça, tá, então, quero aqui, deixar muito claro, mandei aqui, para a minha assessoria, se, o, o valor, que eu falei, sobre a, reforma, das piscinas, é, de 600 mil reais, mesmo, né, aí, a minha assessoria, falou, não, tá, aqui, ó, ela falou, a secretária, está gravada, na audiência pública, 460 mil reais, tá, então, não é 600 mil reais, eu me equivoquei, tá, 460 mil reais, a minha assessoria, está me mandando aqui, é, eu solicitei, para verificar, e, está aqui, ó, calendário, de ações, qual o prazo, que a secretária, vai trabalhar, para, voltar, o funcionamento, da, intro ginástica, usando as piscinas, dos CCIs, ela pediu aqui, 60 dias, não é 6 meses, então, corrigindo, corrigindo, 60 dias, e o valor, 460 mil reais, então, gostaria que ficasse, reedificar, corrigir, está certo, então, nós temos que, realmente, fiscalizar, porque, 461 mil reais, também, é recurso, é quase, meio milhão de reais, né, e, 60 dias, né, mas, eu espero que, realmente, aconteça, e que, a hidroginástica, possa voltar, porque, os idosos, eles sentem muita falta, a hidroginástica, ajuda muito, os idosos, na, na, na saúde deles, né, bom, previo esclarecimento, eu também gostaria de sugerir, para vossas excelências, para que a gente pudesse fazer uma vistoria, e alguns, CRAS, né, também, atinentes à assistência social, e depois, a gente libera, essa, essa fiscalização, nos CRAS, tendo que, a colocar nessa reunião, eu passo aqui, a palavra, para o vereador Denilson, para as considerações finais. bom, obrigado, presidente, altamente produtivo, essa audiência, sai daqui, ter interações, daquilo que nós temos, que fazer, cumprir o nosso ministério, que é o, defiscalizar, para mim, é o, esse binômio, legitimar, fiscalizar, é um binômio, muito forte, então, nós vamos, é, empreender, essas, essas fiscalizações, no ciclo do semestre, era o que tinha para lá, senhor presidente, muito obrigado. Olá, com a palavra, vereador, o Maranda. Presidente, é, muito importante, é, esse trabalho de fiscalização, que é o nosso dever, nossa obrigação, como vereador, e, nós podemos fazer, essas, as, 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 aí, acredito que podemos fazer, em dois, é, eu e você, o senhor, eu e o Temil, o senhor, aqui, não ficamos, porque, são vários casos, então, nós podemos dividir, essa tarefa, para que nós possamos, fazer o mais rápido possível, para que a gente, possa estar cobrando, toda a gestão, o nosso trabalho aqui, é exatamente isso aqui, é fazer, com que as coisas, aconteçam melhor, para a população, que é o nosso dever, a nossa obrigação, pode contar, com o diretor, Rogério Maranda, estou à disposição. Agradeço a presença, dos dois membros, da comissão, de previdência e espécie social, vereador, de Nilson Guilher, e vereador Rogério Maranda, agradeço a presença aqui, da equipe técnica, da Câmara Municipal, o coordenador geral, das comissões, o Levi, o nosso amigo, Milhões, o homem, do repórter cinematográfico, inclusive, vai estar fazendo, uma sessão, em homenagem, ao repórter cinematográfico, a excelência, vai ser convidado, viu? Também aqui, o nosso assessor, Josemar, eu agradeço a todos, que Deus nos abençoe, e até a próxima reunião. Obrigada por participar, foi muito importante, tê-los conosco, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.